Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Quem acompanha o canal, quem fez os cursos de reiki comigo, sabe que eu bato bastante numa tecla, tanto nas iniciações quanto nos envios de reiki, que é preciso que exista uma conexão, é preciso que haja um vínculo entre o reikiano, entre o mestre e o reik, e o aluno, e a pessoa que vai receber o reik, o cliente, alguma coisa assim. Sem esse vínculo, pura ilusão, pura, mas pura e cristalina ilusão. Ah, mas eu vivenciei, ah, mas eu acessei, ah, mas eu vi isso e aquilo. Você senta embaixo de uma árvore, você senta em cima de uma pedra na areia do mar, e você tem uma expansão de consciência, uma vivência, e você não recebeu iniciação nenhuma. A vivência não significa muito. Não significa muito. O que é importante é o mestre em reiki habilitado, um reikiano, nível 2, e a conexão que ele estabelece com a pessoa para mandar energia. Mas esses dias surgiu uma outra questão, muito interessante, muito interessante. Uma aluna me trouxe, que ela combinou de enviar reiki para uma amiga, e que na hora do recebimento, que eles haviam agendado, essa amiga não conseguiu se conectar com ela. Soaram os alarmes, levantaram essas bandeiras, opa, 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 ponto importante, ponto importante. Assunto para o vídeo, assunto para o vídeo. O que ela me trouxe ali, ela fez o envio, tudo certinho, comentou depois, coisa e tal, tranquilo. Mas o que ela me trouxe ali, é um ponto diferente, é um aspecto diferente. A pessoa que está recebendo, no caso era um envio de reiki, está tentando se conectar com o reikiano. A gente poderia também supor que isso acontecesse em uma iniciação. O aluno querendo se conectar com o mestre reiki. Inapropriado. Não recomendado. Proibido não é, né? Se a pessoa quiser fazer, por conta e risco, não tem problema. Mas não é recomendado de ir inapropriado. Quando você vai receber reiki, à distância de alguém, quando você vai receber uma iniciação à distância do mestre habilitado, eu faço muitas, sempre procuro orientar, você fica num estado receptivo. Você pode fazer uma oração, antes você pode pedir para os seus mentores, você pode fazer alguma afirmação, algum decreto, que eu aceito essa iniciação, eu aceito essa energia que está sendo enviada, e ela vai fugir da melhor maneira, a minha consciência, o meu eu. Você pode, né, compor ali um pacotinho de preparação antes do momento. Mas você fica receptivo. Você fica, como eu digo, em observação. Você observa o quê? Tudo. Tudo. O vizinho, que nunca faz barulho, que naquele dia fez, naquela hora fez. A coceira no dedão do pé, uma lembrança que passou, uma mágoa que veio à tona, luzes, cores, presenças espirituais, dormir, sonolência, coceira, não consegue ficar parado, sem parado, ficar ansioso, esquece a hora, avance, e pensa, pensa, pensa. Você observa tudo. Físico, material, energético, emocional, mental e espiritual. Você fica receptivo, observando. E fazendo anotações mentais. Percebi isso, senti aquilo, deu vontade de não sei o quê, precisei ir no banheiro, não consegui parar. Você anota tudo mentalmente. Terminado o envio, terminada a iniciação, é muito interessante, recomendável, que você tenha um diário para você anotar. Essas coisas todas. Porque, às vezes, no momento, não fazem muito sentido, não tem muita razão de ser, mas, dali a pouco, uma conexão se estabelece aqui e ali, você desenrola a coisa de uma maneira, e você... E aí você entende um pouco mais. Mesma coisa a iniciação. Receptivo. Receptivo. E eu sempre digo, você está lá e engaixou. Ou está deitado. Sentiu vontade de botar a mão aqui ou ali? Não coloca. Sentiu vontade de entuar o mantra? Não entoa. Você observa a vontade que você sentiu e anota ela. E fica quietinho. Engaixou. Sentiu vontade de sair dançando. Se energizou tanto aquela alegria, não saia dançando. Não. Anote mentalmente, sentiu vontade de fazer isso. Pronto. Pronto. É isso que a gente precisa fazer. Estar receptivo para aceitar, para receber energia, estar atento e observando para ver o que está fluindo. até eu não sentir nada, não perceber nada, não pensar em nada, nada na nada. Tranquilo. É isso aí. Agora, você tentar se conectar com o mestre, você tentar se conectar com o reiki, que vai enviar energia, você não está mais receptivo. Você não está mais em observação. A sua mente querendo. Ah, porque se eu me conectar, eu vou maximizar, o reiki, eu vou maximizar o resultado da iniciação, que ela vai ser mais poderosa. Não. 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 Não existe mais poderoso. Não existe mais forte. Não existe maximizar. Existe necessidade. E para você perceber a necessidade, sua real, sua verdadeira necessidade, não que a sua mente deseja o que a sua mente quer, você tem que estar receptivo e se observando. Porque você quer se conectar com o outro, você quer estabelecer uma conexão energética, usar a sua própria energia para se conectar com outra pessoa, para quê? Que ideia maligna passa na cabeça da pessoa para tentar fazer isso? Talvez consiga, talvez não. Mas enquanto você está tentando se conectar, porque não é proibido, não é um pecado capital, você não vai passar eons no mundo, no crime, não, não, não. E quando você está tentando fazer isso, você não está se observando, você não está receptivo. Você está criando dificuldade para o fluxo de energia. O rei que vai chegar até você conforme a sua necessidade, exatamente como tem que ser. mas a sua vivência, mas a sua observação, mas a sua anotação mental não vai existir. Porque você vai estar tentando se conectar com o outro e você vai perder tempo e você vai se irritar e não consigo, não consigo, não sei como fazer e como é que eu... e ele não explicou e ele não falou realmente. Não foi falado, não foi explicado, não foi mencionado, não foi dito, esquece. O que foi dito? Mantenha-se em estado receptivo, fazendo anotações mentais e observe-se. Então, quando a mente começa com essas carameolas, com essas ideias mirabolantes, a nossa mente não controla o reiki, a nossa mente não controla o reiki, mas ela atrapalha, ela atrapalha. Porque aí você fica frustrado, eu não consegui me conectar com o meu mestre, e a iniciação não foi boa, eu acho que não funcionou, e as carameolas começam a se reproduzir, e vão indo, e daqui a pouco você já questiona a iniciação à distância, e eu não consegui me conectar com o reiki, eu acho que ele não fez mesmo, ele está me enganando, ele é xolatão, enrolão, isso e aquilo, e você começa a entrar nessas neuras, e isso é um processo de auto-sabotagem. Você está se prejudicando. Então, 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 não é recomendado, não é recomendado. Durante um vídeo reiki, durante uma iniciação à distância, que você tente fazer alguma coisa. Se você tentar fazer alguma coisa, anote mentalmente, tentei me conectar, anote, e não, não faça mais, volta para a receptividade, volta para a observação. bem tranquilo. Então, esse exemplo, que foi muito interessante, ele não tem nada assim de muito ruim, de complicado, de algo que vai ser punido, não, não. Existe um potencial de autoconhecimento, um potencial de aprendizado, tanto para o reikiano, quanto para o mestre, quanto para quem recebe o reiki, quanto é o iniciado. E isso vem à tona nesse contato posterior. Mestre, aluno, reikiano, e a pessoa para quem o reiki foi enviado. Então, aí surge, e aí vem essa dúvida, vem essa insegurança, vem essas questões todas, que são facilmente explicadas, desmiuçadas, e a gente tem autoconhecimento, a gente tem crescimento, com isso. Na próxima vez, na próxima iniciação, no próximo recebimento de reiki, você vai ficar receptivo em observação, fazendo notações mentais de tudo, sem interromper o seu status. É claro que, às vezes, a gente dorme, o que é muito bom, porque aí a nossa mente sossega um pouco, perde-se experiência, perde-se vivência, não tem problema, era o que a gente precisava. Então, a gente começa a confiar, confiar nesse processo todo. E essas questões trazem esse potencial imenso para a gente abordar vários aspectos dessa relação de iniciação à distância e o vídeo de reiki à distância. São muitos pontos em comum. E receber um reiki antes é interessante para treinar essa postura de recebimento, porque, às vezes, a pessoa nunca, jamais, em tempo algum, teve uma vivência à distância e aí já vai para uma iniciação. Eu costumo recomendar a iniciação de cura. É excelente para essas coisas. Tudo o que acontece na iniciação de cura traz aprendizado, traz orientação para que, quando você fizer a iniciação do nível, você já tem aquela experiência, você já tem aquele conhecimento, você já tentou algumas coisas e foi orientado pelo seu mestre, pela sua mestra, e pronto. Aí a coisa funciona melhor. Certo? Então, não há nenhum grande problema. Mas há, sim, uma perda, há uma atribulação mental, somente, que não é apropriada, que não é apropriada. É um desgaste. Então, na próxima vez, vamos modificar isso. e cumpre ao mestre em reiki orientar. É claro que se a orientação é sente-se, se engaixou, deite-se, fique na cadeira do papai, tranquilo, receptivo, observando, é isso que é para fazer. Ah, mas será que eu não posso? Será que eu não devo? Todos esses não posso, não devo, quem sabe, talvez, pergunta antes de receber o reiki, pergunta antes de fazer a iniciação à distância. Desmiúse isso, questione isso, seja chato, seja curioso, não tem problema. É papel do mestre, é papel do reikiano esclarecer. Mas a partir do momento que esquece todo o restante, fica assim, fique assim, acabou. Se a mente começar, anota mentalmente, a mente começou a criar caranhosas. Volta para a receptividade, volta para a observação. Muito bom, não é? Muito bom. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo e vai crescendo com isso. Gratidão a todos. Eu vou fazer isso. Muito bom. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado.